Registou a marca da sua empresa e agora um terceiro pretende registrar uma marca suprimente? Saiba o que tem a fazer. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Zellbitol. O registro de uma marca pode ter imensas vantagens, mas uma marca só produz efeitos se for exclusiva. O pedido de registro de uma marca é submetido no portal do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, sendo posteriormente tornado público. Uma vez publicado o pedido de registro de marca, qualquer pessoa interessada poderá ter acesso às informações do registro que se pretende que seja aprovado. Caso alguém pretenda opor-se ao registro de marca, poderá fazê-lo no prazo de 60 dias, a contar da data em que a publicação se tornou pública, através da petição de oposição. Uma vez submetida fora do prazo à oposição, a mesma será desconsiderada. Na petição de oposição, o terceiro apresenta as razões contra o perdido de registro da nova marca. Existe fundamento legal para apresentar a oposição ao registro de marca, quando a nova marca a registrar, no todo ou em parte, causar confusão ou associação entre duas marcas, porque existe em entrandas certos aspectos semelhantes ou iguais. Posteriormente à recepção da oposição, o requerente do registro da nova marca pode apresentar a manifestação da oposição, apresentando os seus argumentos contrários, de forma a comprovar que a nova marca não viola o direito de exclusividade, nem causa confusão nos consumidores. Se mesmo assim o pedido de registro de marca for indeferido, o requerente poderá interpor recurso administrativo. Muito obrigada por terem assistido a este vídeo. Se gostaram, não deixem de partilhar ou de enviar àquele amigo que pensam que terá interesse em ver ou ouvir este conteúdo. Se tiver alguma dúvida ou gostar, deixe o seu comentário neste vídeo. Pode também enviar um e-mail para geral.legalblog.pt. Até para a semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho